Olha, na verdade, se a intenção do ato era dar um recado, ok, só que esqueceram de deixar a assinatura de quem mandou o recado. Agora a gente vai fazer de tudo para encontrar onde está essa assinatura, seja o tempo que for necessário. Então a gente sabe que a estrutura hoje de perícia é muito aquém do ideal. A gente sabe que tem problemas que são muito maiores do que uma invasão e depredação que aconteceu na minha casa. Tem assuntos de homicídio, coisas do tipo, latrocínio. Então eu não estou pedindo nenhuma prioridade. Pelo contrário, eu fiz contato com o pessoal da polícia científica e falei para eles que eu deixo minha casa intacta do jeito que está, o tempo que for necessário, tenho outros locais que hoje eu posso ficar, pernoitar tranquilamente, e para que assim que a perícia tiver um tempo vago, ela possa até lá colher material e, sei lá, possíveis digitais e coisas do tipo, que possibilitem a identificação do autor, daquela sandice que foi feita. Porque aquilo lá não é uma carro, não falta se orientar. Não é um fato que acontece, infelizmente, fala-se que é normal. Ah, roubaram o casal, mas isso acontece, não. Ali a gente vê que muita coisa que estava ali, que costumeiramente acaba sendo alvo de furto, não foi levado. Aquilo ali realmente é um recado e vamos lá. Quem deu esse recado, quem mandou esse recado, podia dar na cara, né? A covardia está em fazer as coisas daquela forma. Agora, se isso era uma intenção de intimidar, acuar, mudar a minha conduta, aliás, não é a primeira vez que isso acontece, não nessa proporção, mas em proporções menores, já aconteceu outras vezes. Então, felizmente ou não, já estou acostumado, estou preparado para isso e vamos continuar. Então, a gente não vai parar e nesse final de semana já tem a operação pancadão na rua, vamos atrapalhar muita gente quando a gente combate o baile funk, esse tipo de gente. A gente sabe que ali circula muita coisa que não presta, é um ambiente muito favorável para o tráfico. E também, nos próximos dez dias, concluir a CPI da Saúde com um relatório firme e sem medo de forçar a caneta onde se der. O senhor diz que o trabalho do parlamentar é um desafio quando esse tipo de ocorrência acontece? O trabalho do parlamentar, a população não deve se enganar. O parlamentar não é para ficar tapando buraco, não é para ficar trocando lâmpada de poste, e não é para fazer esse tipo de trabalho que muitas vezes é árabe, muitas vezes não. É atribuição da prefeitura. O parlamentar pode cobrar até que serviço aconteça, mas não capitalizar esse tipo de serviço. O parlamentar tem que entrar para a vida pública disposto a enfrentar tudo isso. Existe muito mais bandido na política do que vocês imaginam. E você atrapalha muito mais criminosos estando atuando de uma forma diferenciada do que eu ficar fazendo esse chover no molhado, cobrando roçagem de canteiro, ah, eu preciso de uma lombada e coisas do tipo. Esse tipo de atuação pode dar visibilidade, populismo, mas a pessoa vai entrar e vai sair e não vai mudar o rumo da cidade. O parlamentar hoje que ele quer fazer a diferença, ele tem que estar disposto a enfrentar situações indesejáveis, situações pesadas, situações complicadas. Vamos mudar o rumo da política. Se a gente for só mais um aqui fazendo essa mesmice, não vai adiantar nada. Eu vou ganhar muito voto, porque a população, muitas vezes, grande parte da população gosta de ser enganada dessa forma. Mas eu não estou aqui para enganar ninguém. E se o meu atrapalho desagrada um grupo muito grande aí que chega a ponto de fazer isso na minha casa, olha, estou pouco me lixando. Vou continuar incomodando, porque ser odiado por quem não presta é mérito.